O programa Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Duque Estrada e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você pode estudar pela internet acessando o site www.justiça.just.br. Olá, sou Daniela Duque Estrada, advogada, mestre de Direito, professora de Direito Penal e Processo Penal nos cursos de graduação e pós-graduação. Ao longo desta semana, nós estudamos as questões controvertidas sobre a teoria da pena. E hoje, chegamos ao nosso último encontro, no qual nós trabalharemos os concursos de crime, concursos que incidirão dentro do sistema de aplicação de pena na terceira fase. Trabalharemos, portanto, com causas de aumento neste rol, situações nas quais serão incididas na terceira fase de aplicação de pena. Quando nós pensamos em concursos de crimes, o que vem à nossa mente é, será efetivamente um concurso de crimes? Ou, na verdade, trata-se efetivamente de um concurso de penas? Essa é a visão do professor Maggiore. Como assim? Imaginemos que um determinado indivíduo, um agente, ainda que esteja atuando sozinho, ou em concurso de pessoas necessário ou eventual, pratique, no mesmo contexto fático, ou em contextos fáticos distintos, uma pluralidade de condutas, ou, num único contexto, ainda que esse agente pratique uma única conduta, desta conduta advenha uma pluralidade de resultados. Resultados, senhores, vamos compreender como crimes distintos. Então, a minha pergunta, na verdade, é, se um agente, atuando isoladamente, ou em concurso de pessoas, se ele dá resultado a mais de uma infração penal, de que forma o Estado juiz, quando da unificação das penas, aplicará a respectiva sanção penal? Por que que eu estou chamando a atenção disso? Nestes casos em que nós estivermos diante desta pluralidade de infrações penais resultantes da unidade ou da pluralidade de condutas, ocorrerá a reunião de processos que nós estudamos em processo penal com conexão. A conexão visa evitar decisões contraditórias. Então, imaginemos que o indivíduo pratique, durante o período de repouso noturno, cinco furtos em estabelecimentos comerciais, situados na mesma rua, e que isso tudo ocorra, portanto, na mesma noite. E que ele tenha praticado esses furtos com a mesma forma de execução. deverá cada um desses furtos ser apreciado e julgado por um juízo distinto? Não. Haverá, neste caso, a reunião desses processos, face à coincidência de sujeitos, inclusive nós vamos chamar de continência. de qualquer forma, neste caso, portanto, vou aqui lembrar o professor Majore. Na verdade, o que perguntamos é como se aplica a pena no caso de concurso de crimes e, portanto, no caso de concurso de penas. existem dois critérios para fins de aplicação de pena. O primeiro critério é o chamado critério da exasperação da pena. O que significa a exasperação de pena? Aumento. Viram? Estamos falando, sim, da terceira fase de aplicação de pena dentro do sistema trifásico. Como funciona o critério da exasperação de pena? Nós temos duas possibilidades. Se nós estivermos diante de crimes distintos, será selecionado pelo juiz a infração penal mais gravosa. Será aplicada a pena desta infração mais gravosa. E a pena será aumentada em decorrência da produção dos demais crimes. Entretanto, se todas as infrações forem iguais e relevantes, a opção entre uma delas, quaisquer uma delas, e ainda assim, a pena será aumentada em decorrência das demais infrações. Então, vamos rever, vamos sintetizar. Como funciona a exasperação? Eu aplico a pena de um dos crimes. Qual deles? Depende. Se eu tiver infrações distintas, eu vou optar pela pena do crime mais grave. e vou exasperar, vou aumentar, em decorrência dos demais. Se forem crimes idênticos, indiferentes, escolha um deles e exaspera em decorrência dos demais. Primeiro, sistema de aplicação de penas. Temos outro sistema de aplicação de penas? Temos. Qual é? O sistema do cúmulo material. Cúmulo material significa soma. Situação na qual indiferente, irrelevante, portanto, se nós temos crimes idênticos ou não. Por quê? As suas penas serão sempre somadas. somadas. Cuidado, senhores, eu estou falando de cúmulo, mas este cúmulo também será aplicável na terceira fase da aplicação de pena. De que forma? Vamos supor que, num mesmo contexto fático, o indivíduo invada uma residência com a finalidade de praticar um furto noturno e acredita que não haja ninguém dentro dessa residência. Entretanto, no momento em que ele está separando as coisas, as réas furtivas, ele ouve um barulho dentro da casa e descobre que havia uma jovem nessa casa, dormindo. E o que ele decidiu? Praticar uma nova conduta, qual seja, não somente ele subtraiu coisas pertencentes àquela família, como ele também, a fim de evitar que esta jovem pudesse denunciá-lo, ele a matou. Será que aqui, efetivamente, eu tenho um concurso de crimes? Ou será que aqui eu tenho um único crime porque fora num único contexto? É isso que eu tenho que analisar. Ou, se diferentemente, ao invés de tê-la matado para segurar a impunidade, ele tivesse estuprado essa jovem? Já estou saindo da discussão da caracterização do latrocínio ou do concurso de crimes. Estou falando de algo em que, evidentemente, eu tenho bens jurídico-penais distintos. Eu tenho aqui de um lado a subtração, portanto, o bem jurídico-penal tutelado patrimônio. De outro lado, eu tenho o bem jurídico-penal dignidade sexual. Estou falando de uma infração penal de estupro. No mesmo contexto fático, mediante duas condutas distintas, óbvio, ele praticou duas infrações penais distintas e os processos sejam reunidos e o mesmo juízo vá condená-lo tanto pelo estupro quanto pelo furto. E aí nós vamos discutir, que não é o caso, se esse furto é noturno ou se esse furto é só qualificado, não é a questão aqui. O ponto nodal é de que forma o magistrado irá aplicar essa pena. Ele vai aplicar a pena de uma das infrações e aumentar em decorrência da outra ou ele vai somar as duas penas? Eu já adianto que aqui ele vai somar as duas penas. Significa dizer que ele atenderá ao critério do sistema trifásico, para o furto chegará uma pena. Depois ele aplicará o sistema trifásico de aplicação de pena para a infração de estupro, chegará a um quanto? Ao final ele irá somar essas penas. Então, esse é o nosso tema desse nosso encontro. Identificar as situações nas quais haverá o sistema da exasperação de penas ou do cúmulo material de penas quando da pluralidade de resultados produzidos. Muito bem. Agora, nós já podemos imaginar o seguinte. Quais são as espécies de concurso de crimes? Primeiro, concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal. Segundo, concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal. E, ao fim, a chamada continuidade delitiva, que é uma ficção jurídica, que é uma criação da lei, em benefício do réu por questões de política criminal, prevista no artigo 71 do Código Penal. Muito bem, senhores, vamos analisar cada um deles. Comecemos pelo concurso material de crimes. Artigo 69 do Código Penal. Me diz o artigo 69 do Código Penal que, nos casos em que haja pluralidade de condutas e pluralidade de resultados. Eu acabei de dar o exemplo em relação ao furto e ao estupro. No mesmo contexto fático. E aí, vou lembrar que o concurso material, nós não vamos entrar nesse mérito com o contexto fático. Às vezes, pode ocorrer face à reunião de processos. Entretanto, aqui, no mesmo contexto fático, ele praticou uma conduta, o furto. Depois, realizou outra conduta, qual seja? O estupro. De que forma essas penas serão aplicadas? Cúmulo material. Então, concurso material de crimes, requisitos, pluralidade de condutas, e pluralidade de resultados. Deixa eu chamar atenção aqui que eu não estou trabalhando com a noção de resultado naturalístico. Resultado naturalístico é a modificação no mundo exterior decorrente da conduta. Eu aqui estou trabalhando com a noção de resultado normativo. Como assim? Eu estou trabalhando com a noção da produção de uma infração penal. Quando nós falarmos, ou melhor, quando a lei estabelecer pluralidade de resultados, o que ela está querendo nos dizer é pluralidade de infrações penais. Certo? Ok? Bom, então, no concurso material, requisitos, pluralidade de condutas e pluralidade de resultados. Qual a forma de aplicação de pena? Nos diz o artigo 69 do Código Penal que será aplicado o cúmulo material. Tranquilo? Bom, segunda forma de concurso de crimes chamado concurso formal. Neste concurso, nós temos que analisar com um pouco mais de acuidade as suas incidências, os seus reflexos e os seus requisitos. No concurso formal de crimes, nós vamos partir da premissa de que haja uma única conduta. como assim? Que no mesmo contexto fático, e aí sim, necessariamente, no mesmo contexto fático, a partir da prática de uma única conduta, aquele agente produza uma pluralidade de resultados. Não vamos confundir conduta com atos. o que significa conduta? Segundo a teoria finalista da ação penal. Certo? Então, nós temos que versar sobre a ideia do que seja conduta para então questionar o concurso formal. Bom, vamos a uma das perguntas dos estudantes? qual a distinção entre conflito aparente de normas e concursos de crime? Quando nós falamos em conflito aparente de normas, nós não estamos questionando a pluralidade de infrações. Ao contrário, nós estamos partindo da premissa de que houve unidade de infrações. como assim, Daniela? Vamos esclarecer. No conflito aparente de normas, nós temos a unidade de fato, fato aqui, vou compreender como unidade de infração penal. E sobre esta unidade de fato, aparentemente incidem várias normas. por exemplo, o indivíduo que na condução do seu veículo automotor, mediante uma conduta negligente, vou usar um exemplo que eu já usei nos encontros anteriores nossos, ao longo da semana, em que ele, por falta de atenção, por negligência, ele não veja o semáforo, e ele acabe vindo a ultrapassar o semáforo e atropelar um transeúnte, causando-lhe lesões corporais de natureza culposa. Temos aqui um conflito aparente de normas. Quantos fatos nós temos? Quantos resultados? Um acidente automobilístico, por força de uma conduta negligente, da qual adveio uma lesão corporal culposa. só que, para este mesmo fato, eu tenho num primeiro momento, ab início, duas normas conflitantes, ou incidindo sobre esse mesmo fato. Eu tenho a lesão corporal culposa prevista no Código Penal, artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. E eu tenho também a lesão corporal culposa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 303 da Lei 9.503 de 1997. Como é que nós resolveremos esse conflito de normas, portanto? Quais são as normas? Direito, Código Penal e Legislação Penal Especial. Eu posso utilizar as duas ao mesmo tempo? Não, porque isso será bis em idem. Então, esse conflito temeramente aparente. Para que nós possamos solucionar esses conflitos, existem princípios. Que princípios são esses? Vou citar quatro. Princípio da Especialidade, que é o que nós vamos aplicar ao caso do Código de Trânsito, esse exemplo, no qual norma especial afasta a incidência de norma geral, na medida em que a norma especial possui elementos especializantes. O Código de Trânsito possui elementos especializantes, qual seja, a lesão corporal culposa foi praticada na condução de veículo automotor. Então, incidirá o Código de Trânsito, sendo afastada a norma do Código Penal. Segundo princípio, princípio da consumção ou absorção. só nos estudaram em outros encontros que, através desse princípio, uma infração penal absorve as demais sob dois aspectos, ou o denominado crime complexo em que uma ou duas infrações se reúnem formando uma terceira, perdão, duas ou mais infrações se reúnem formando uma terceira, ou num denominado delito progressivo, em que um tipo penal autônomo pode ser normal fase de execução de outro. Como assim? Fácil. Vislumbrem um resultado morte, um homicídio, perpetrado mediante facadas. Para que seja possível a consumação do homicídio, necessariamente esse agente perpassou pela conduta de lesão corporal. ele não poderá ter a sua conduta sancionada tanto pela lesão quanto pelo homicídio. A lesão corporal será considerada crime e meio para o crime fim homicídio. Então, dois princípios já vimos, especialidade, consunção. Terceiro princípio, princípio da subsidiariedade. Esse é até mais fácil, basta nós lembrarmos das características de subsidiariedade do direito penal. O que que é um tipo subsidiário? é aquele que somente pode ser utilizado no caso concreto, quando a conduta não caracterizar uma infração mais grave. Exemplo, a infração de disparo de arma de fogo, prevista no Estatuto do Desarmamento, artigo 15 da lei 10.826 de 2003. Eu só posso falar do disparo de arma de fogo se aquele disparo não tiver uma finalidade que não seja a prática de um crime mais grave, como, por exemplo, o homicídio. Estou citando o exemplo daquele indivíduo que atira para cima para comemorar um gol. A sua conduta não caracteriza um crime mais grave, e aí sim, subsidiariamente poderá ser aplicado o tipo penal do Estatuto do Desarmamento. Quarto princípio, princípio da alternatividade, no qual nós vamos questionar a figura do tipo penal alternativo, em que é possível que no mesmo tipo penal haja uma pluralidade de verbos e, consequentemente, uma pluralidade de condutas, e que, ainda que o agente pratique uma ou várias dessas condutas previstas no tipo, ele incidirá num único crime. É possível? Sim. Exemplo clássico é afeto ao tráfico ilícito de drogas, nos quais, em sua grande maioria, nós temos condutas congruentes. O sujeito, para poder trazer consigo a droga junto ao corpo, necessariamente, em algum momento, ele a transportou, ele possivelmente a guardou, ele a teve em depósito, ele adquiriu de qualquer forma, ele praticou várias condutas, vários verbos, e, ainda assim, incidirá em apenas um tipo penal. Bom, então vamos nos situar. Conflito aparente de normas, ainda estou respondendo a pergunta, que é uma distinção relevantíssima. Conflito aparente de normas, eu tenho unidade de fato, e aqui estou relacionando como unidade de infração penal, e pluralidade de normas aplicáveis. Por força do princípio do não bis em idem, que nós já vimos ao longo da semana, e aqui ele terá uma outra característica, obrigatoriamente, esse conflito deverá ser solucionado por quaisquer um desses quatro princípios que nós trabalhamos aqui de forma sucinta. o que eu não posso confundir com o tema do nosso encontro de hoje. No concurso de crimes, justamente ao contrário, eu não tenho unidade de fato ou de resultado, eu tenho pluralidade de resultados. O que eu posso discutir acerca da unidade ou não, é único, exclusivamente em relação à conduta. Então, para sintetizar, conflito aparente de normas, eu tenho unidade de fato e pluralidade de normas aplicáveis. Concurso de crimes, unidade ou pluralidade de condutas e sempre pluralidade de resultados. Muito bem, senhores, retomando ao nosso ponto anterior, acredito que eu tenha esclarecido essa distinção da colega que perguntou. Muito bem, falei do concurso material. Chegamos agora ao concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal. O concurso material de crimes nos diz, perdão, o concurso formal previsto no artigo 70, nos estabelece que numa mesma situação fática em que haja uma unidade de condutas, possa ocorrer uma pluralidade de resultados. Vou voltar para o caso do Código de Trânsito, que é de fácil visualização. O indivíduo, de forma negligente, produziu um acidente. Deste acidente, adveio um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa. Já vimos que pelo conflito aparente de normas, esse conflito será solucionado na medida em que eu não vou aplicar o Código Penal. e sim a norma especializante afeta a condução de veículo automotor prevista no Código de Trânsito. Então, eu tenho numa única conduta na condução de veículo automotor de forma negligente a produção de duplo resultado. Que duplo resultado? Lesão corporal culposa e homicídio culposo. Eu já sei que tem a reunião dos processos, mas a minha pergunta é como será aplicada esta pena. Antes de eu responder como será aplicada a pena, é interessante fazer uma classificação acerca dos concursos de crimes. Nós podemos ter o que se chama de concurso heterogêneo quando a pluralidade de infrações penais for distinta. Eu tiver infrações penais distintas. Eu terei o concurso de crimes homogêneo quando esta pluralidade de infrações penais for afeta a infrações idênticas, dois homicídios, duas lesões, que seja. Eu tanto posso usar isto para o concurso material, quanto para o concurso formal. Fora isso, o artigo 70 nos traz uma grande divisão. Na primeira parte, eu vou pedir, vou falar com cuidado para que a gente preste atenção. Na primeira parte, ele traz o que se chama concurso formal homogêneo, perdão, concurso formal perfeito. O que é um concurso formal perfeito ou próprio? É aquele no qual há unidade de desígnios. O que é desígnio? Vontade. O agente tem unidade de vontade. Acabei de dar o exemplo do indivíduo que por uma conduta negligente causou um acidente automobilístico produzindo um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa. Uma conduta, dois resultados. Crimes culposos, sempre, sempre eu vou falar em unidade de desígnios, até mesmo porque a finalidade de um crime culposo é lícita. Vamos recordar o que seja um crime culposo? crime culposo é aquele no qual o agente tem uma finalidade lícita. Ele pratica sua conduta com uma finalidade lícita. Estou partindo da teoria finalista da ação. Pratica a conduta com uma finalidade lícita. Entretanto, ele escolhe os meios errados para alcançar a sua finalidade lícita. Na medida em que ele quebra o seu dever objetivo de cuidado. O que é um dever objetivo de cuidado? É o cuidado que eu, cidadão, tenho que ter em respeito a todas as normas de comportamento dentro da minha sociedade. Pode, portanto, quebrar através da negligência, da imprudência ou da imperícia. Quebrou o dever objetivo de cuidado. Desta quebra do dever objetivo de cuidado, advém um resultado ilícito, previsível objetivamente. De novo, eu estou falando em algo objetivo. Previsibilidade objetiva significa que aquele resultado era previsível para todos, ainda que não fosse previsível para o agente. Então, conduta com finalidade ilícita, quebra do dever objetivo de cuidado, produção de um resultado ilícito, previsível objetivamente, e, óbvio, nexo causal, liame entre a conduta e o resultado. Estou diante de um crime culposo. se a finalidade desse agente ilícita, vamos continuar com o exemplo do carro, se ele não quer chegar atrasado a um determinado compromisso e, por isso, ele acaba sendo negligente, ele tem unidade de vontade. a vontade dele volta-se exclusivamente à chegada ilícita ao local em que ele dever. Certo? Vamos parar um pouquinho para ouvir a pergunta de um outro estudante. É possível que o sistema de cúmulo de pena seja mais benéfico que o da exasperação no caso concreto? Sim, é perfeitamente possível que nós vamos chegar lá. Como assim? Falei com vocês que o cúmulo material é a soma das penas. Estávamos conversando sobre o concurso formal, no qual, nos casos de unidade de conduta, unidade de vontade e pluralidade de resultados, advenha o cálculo da exasperação. Mas é possível que no caso concreto a exasperação o aumento de pena seja mais prejudicial ao réu do que a própria soma. Como? Sim. E aí nós vamos chamar isso de concurso material benéfico e expressamente o código penal estabelece isso no artigo 70 em seu parágrafo único. Quando ele diz que nos casos em que a exasperação for mais prejudicial do que a soma será aplicada a soma. Vamos pensar no exemplo? O indivíduo tem o dolo de matar alguém, a finalidade ilícita de matar alguém e por erro de execução na sua conduta. Ele não só atinge a pessoa avisada, como ele também atinge um terceiro que estava ali, próximo à terceira pessoa avisada que ele não viu. Por um descuido dele, ele não viu. então mediante uma única conduta ele praticou dois resultados. Vamos supor que ele tenha matado a pessoa que ele queria matar e que ele tenha lesionado levemente esse terceiro causando-lhe portanto lesões corporais de natureza leve. Imaginem o seguinte, se eu for trabalhar com a noção de exasperação é possível que se nós estivermos falando de homicídio qualificado ou ainda vou falar melhor se for um homicídio simples cuja pena inicial é de seis anos vou fazer uma conta louca aqui mas vamos pensar nisso pelo menos uma conta louca mas que nos ajude em que ele tenha essa pena fixada e que ele aplique a pena do homicídio uma causa de aumento pela lesão corporal seja homicídio simples seja homicídio qualificado se eu partir dos 20 ou não se eu somar a pena eu vou ter um cômputo menor do que se eu exasperar como assim pelos critérios do artigo 70 eu posso exasperar de um sexto um sexto da pena do homicídio para fins da lesão corporal leve vai resultar numa pena mais severa do que se eu somar a pena do homicídio com a pena da lesão corporal leve eu estarei trabalhando com anos e meses eu posso trabalhar com raciocínio de um ano eu posso trabalhar com raciocínio de seis meses então nesta situação em que haja um erro de execução entre a prática de um homicídio do qual advenha uma lesão corporal de natureza simples 129 caput nós estaremos diante de um concurso material benéfico em que será mais benéfico ao agente a soma das penas do homicídio com a lesão leve do que a exasperação de um sexto a partir da prática do homicídio certo? acredito que eu tenha sanado essa dúvida bom vamos retomar portanto ao nosso tema do concurso formal nós vimos que existe o chamado concurso formal perfeito previsto na primeira parte do artigo 70 o concurso formal perfeito trabalha com a noção de exasperação porque há unidade de vontade acabei de dar o exemplo do erro em que a vontade do agente era voltada única exclusivamente a um homicídio entretanto a segunda parte do artigo 70 nos traz o chamado concurso formal imperfeito ou impróprio neste concurso de crimes há pluralidade de desígnios por parte do agente é o que a lei denomina de desígnios autônomos pluralidade de vontades significa na prática que no mínimo esse agente estaria atuando com dólar eventual assumindo o risco da produção de um resultado além daquele previsto inicialmente por ele vou voltar por exemplo do erro de execução vamos supor que não estejamos diante de um erro de execução mas sim da possibilidade do agente que vendo alguém a quem pretenda matar e ao lado desta pessoa outra o agente parta da seguinte premissa eu vou atirar para matar fulano sei que Beltrano está ao lado B está ao lado se eu acertar ou não B eu não me importo ou ao contrário eu quero dar um jeito já que os dois estão muito próximos ou colados ou abraçados de com um único disparo acertar os dois vejam ele tem uma unidade de conduta mas ele tem uma pluralidade de vontades estou diante de um concurso formal impróprio ou imperfeito nestes casos qual é o sistema de aplicação de penas me diz a parte final do artigo 70 será aplicado o sistema do cúmulo material face a existência de pluralidade de vontade que nós vamos chamar de designos autônomos então vamos recapitular concurso formal unidade de resultados perdão unidade de conduta pluralidade de resultados entretanto essa unidade de conduta pode ser voltada a produção de mais de um resultado portanto com designos autônomos portanto com pluralidade de vontade leia-se dolo a conduta do agente será responsabilizada por todos os resultados de forma cumulativa somada certo da mesma forma que nós aprendemos no concurso material ele pode ser homogêneo ou heterogêneo se os resultados forem idênticos duas lesões dois homicídios aplica-se a pena de quaisquer um deles no concurso formal perfeito aplica-se a pena de quaisquer um deles e se exaspera em decorrência dos demais resultados se nós estivermos diante de um concurso formal perfeito heterogêneo aquele exemplo que eu dei do acidente automobilístico do qual por culpa adveio uma lesão corporal e um homicídio ambos culposos portanto uma única conduta pluralidade de resultados distintos como será aplicada essa pena aplicar-se a pena da infração mais gravosa homicídio e essa pena será exasperada em decorrência do resultado lesivo produzido lesão corporal se o concurso for heterogêneo funciona desta forma se ele for homogêneo é irrelevante escolher uma ou outra infração penal seja para exasperação seja para o cúmulo certo senhores bom a nossa terceira forma de concurso de crimes é afeta a chamada continuidade delitiva ou crime continuado temos que tomar muito cuidado sempre falo isso quando nós estudamos o artigo 71 do código penal porque existem três teorias acerca da categorização ou da natureza jurídica do crime continuado ou continuidade delitiva o que que isso significa para o crime continuado ou continuidade delitiva nós temos pluralidade de condutas temos nós temos pluralidade de resultados temos estamos falando em crimes dolosos sim mas qual é o nosso grande mote qual é a grande preocupação existe o que se chama de nexo de continuidade existe um liame entre essas infrações penais que nos denote o liame subjetivo do agente para a prática da pluralidade de infrações são várias condutas e vários resultados praticadas essas condutas mediante o respeito ao chamado nexo de continuidade no crime continuado nós vamos trabalhar com a exasperação das penas como assim certo vamos rever eu disse que o crime continuado previsto no artigo 71 é por questões de política criminal um benefício ao réu por que quais são as três teorias portanto que versam sobre a natureza jurídica dele primeira teoria sustenta que o concurso de crimes na modalidade de crime continuado é uma unidade real unidade real sim vamos supor que o indivíduo decida subtrair do seu chefe do caixa onde ele trabalha uma determinada quantia entretanto ele se planeja de modo a todos os dias no momento em que ele fecha a contabilidade dele ao invés de num único dia tirar uma quantia vultosa ele decide parcelar isto e ao longo de 20 dias a cada dia da mesma forma no mesmo horário ao finalizar a sua contabilidade ele retira um determinado valor e ao final dos 20 dias portanto ele teria a quantia vultosa que ele visava vejam a princípio nós temos quantos furtos 20 a cada novo dia uma nova conduta para a unidade real para a teoria da unidade real nós não teríamos 20 furtos nós teríamos um único furto único furto esse que teria tido o seu intercriminis a sua forma de realização fracionada e que portanto o agente ainda que querendo praticar um único furto tivesse fracionado a forma de realizar essa infração penal então primeira teoria teoria da unidade real de fato existe um crime único cujo intercriminis cuja execução é fracionada no tempo não é a nossa teoria segunda teoria teoria da unidade jurídica sustenta que o crime continuado não é uma unidade real mas é uma unidade jurídica de fato configura um único crime mas não por questões fáticas mas porque a lei deve caracterizar como uma única infração por fim uma terceira teoria que é adotada pelo nosso código penal versa sobre a teoria da ficção jurídica o que que significa a teoria da ficção jurídica significa dizer que o crime continuado ou continuidade delitiva é uma criação da lei ela na realidade não existe o que existe de fato é um concurso material de crimes em que o legislador vou repetir para fins de política criminal em benefício do réu optou por entender que fosse uma única conduta então vista a questão da teoria acerca da natureza jurídica do crime continuado vamos voltar para ver mais uma indagação dos estudantes ocorrendo conflito de leis penais no tempo qual deve ser a lei aplicada nos casos de crime continuado bom nós estudamos o conflito de leis penais no tempo também na parte geral do código penal quando nós estudamos a teoria do crime a sucessão de leis penais no tempo pode ocorrer desde a prática da conduta pelo agente até o término de cumprimento de pena e esta sucessão pode gerar conflitos haja vista a possibilidade de alterações legislativas neste lapso temporal a pergunta da colega foi imaginemos que estejamos diante de um crime continuado por exemplo esse furto que eu acabei de citar em que na verdade ele tenha realizado 20 furtos vamos supor que durante este lapso temporal desses 20 dias da prática do furto tem entrado em vigor uma lei mais gravosa lei esta que majore a pena do furto portanto a pergunta é quando da condenação deste réu pela prática desses furtos ser-lhe aplicada qual lei a lei do primeiro momento em que ele realizou a subtração ou a lei nova vejam nós temos que pensar da seguinte forma se o crime continuado é uma ficção jurídica a unidade do crime é uma criação da lei o raciocínio que se aplica guardadas as devidas proporções é o mesmo do crime permanente enquanto ele estiver realizando estes crimes considerar-se ainda praticada a sua conduta qual é a regra ou melhor qual é o princípio no que concerne a atividade da lei penal vigência e atividade significa capacidade para regular fatos então a atividade penal da lei é a capacidade para regular fatos ocorridos durante a sua vigência se nós partirmos da premissa de que no crime continuado nós estamos diante de um único crime por uma ficção jurídica que seja enquanto não cessar a continuidade ainda que advenha uma lei mais gravosa incidirá sobre esta conduta a lei mais gravosa nós temos um verbete simular sobre o tema que é o verbete número 711 do Supremo Tribunal Federal e que ele trata tanto das infrações em crime continuado quanto dos crimes permanentes que são aqueles cuja conduta se protrai se prolonga no tempo por exemplo uma extorsão mediante sequestro ou próprio sequestro estou falando dos artigos 159 e 148 do código penal então vamos recapitular a pergunta da colega se eu estiver diante de uma continuidade delitiva é enquanto não cessar a continuidade delitiva entrar em vigor uma lei mais gravosa essa lei penal mais gravosa será aplicada a esta vamos raciocinar como uma única conduta certo acredito tenha ficado claro o que significa a continuidade delitiva mas só para que nós pontuemos nós temos requisitos para continuidade delitiva o que eu chamei aqui com vocês de nexo de continuidade quais são esses nexos de continuidade que seja isso primeiro a lei estabelece que estejamos diante de infrações penais da mesma espécie tem a primeira pergunta o que seja infração penal da mesma espécie duas correntes uma primeira corrente sustenta que infração penal da mesma espécie é aquela que lesiona o mesmo bem jurídico muito cuidado com essa teoria porque em algumas situações ela pode nos induzir a erro ainda que ela seja doutrinariamente a majoritária como assim eu posso estar diante de uma mesma infração de um furto por exemplo simples e um furto qualificado se o furto for qualificado pelo rompimento de obstáculo por exemplo eu não posso dizer que haja continuidade deletiva com furto simples porque eu não tenho nexo de continuidade graças à maneira de execução lesiona o mesmo bem jurídico uma segunda corrente sustenta que crimes da mesma espécie são crimes idênticos crimes que estão no mesmo tipo penal já vimos que também temos que tomar cuidado quando se fala em mesmo tipo penal estamos excluindo por exemplo tipos derivados como as qualificadoras com a prática nós começamos a compreender que sejam crimes da mesma espécie vou lembrá-los doutrinariamente prevalece o entendimento de que sejam crimes que lesionam o mesmo bem jurídico continuando ainda no artigo 71 ele nos traz os requisitos para o nexo de continuidade estou no caput estou falando da continuidade deletiva genérica o parágrafo primeiro traz a continuidade deletiva específica na qual incidem crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa então vou continuar no caput porque a gente aplica da mesma forma o parágrafo único só serve para trazer uma exasperação diferenciada em que a pena pode ser até mesmo triplicada ao passo que no caput nós temos frações então o que caracteriza esse nexo de continuidade em frações da mesma espécie que sejam praticadas nas mesmas condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhantes outras semelhantes aqui vamos compreender como uma interpretação analógica caberá ao estado juiz ao magistrado analisar o caso concreto e verificar a possibilidade da incidência de outras circunstâncias com as quais foram praticadas o crime que tornem o continuado bom senhores nesse nosso encontro nós analisamos o concurso de crimes e consequentemente o concurso de penas vimos a possibilidade do sistema de exasperação bem como o sistema do cúmulo material analisamos a ocorrência de um concurso material de crimes de um concurso formal e da continuidade deletiva de forma a contemplar o nosso estudo sobre a teoria da pena agradeço a participação e o acompanhamento de todos e uma ótima semana tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjus.br